E principalmente dos jesuítas, que estão por toda parte. Nas esculturas, nas telas e na arquitetura da cidade. Nós chamamos aqui de colonial caipira, ou seja, é o que diferencia um pouco daquela arquitetura, digamos, barroca, de minas, que já é um outro tipo de arquitetura. Aqui não, era a arquitetura dos jesuítas, que era mais simples. Você pode ver que a própria capela, as janelas são retangulares, ela tem uma simplicidade bem diferente da riqueza, de ornamentos do barroco. Um salto na história. Os anos 60, os anos de chumbo para o Brasil, foram também de amor e flores para os hippies e artistas que começavam a tomar conta do Embu com sua arte e artesanato. O Mineiro Assis foi o personagem principal desse movimento. Pintor e escultor, Assis se tornou uma referência para todos os artistas do Embu. Ele que chegou aqui só para visitar dois escultores e nunca mais foi embora. Os dois é que me orientaram bastante quando vim para cá e me ajudaram muito, inclusive, o Sakai e o Cássio. E, aliás, eu vim só para visitá-los e, enfim, acabei ficando, né? Os escultores Cássio M. Boi e Sakai do Embu moravam na cidade e tinham fama internacional. Cássio esculpiu a figura de São Lázaro em tamanho natural e, até hoje, permanece no altar da capela do mesmo nome. Sakai esculpia em cerâmica e deixou sua marca num conjunto de tótens no Cruzeiro da Paz. Cada tótem conta uma lenda da cidade e todas as fases da paixão de Cristo. O seu Cássio M. Boi gostou demais do meu trabalho. Sakai gostou muito. Inclusive, o Sakai falou, olha, teu trabalho está meio moderno, né? Está meio moderno. E você, como é negro, você devia procurar o Solano Trindade, que é o cara que mais entende de cultura afro-brasileira. Ele tem um teatro em São Paulo, é um homem muito culto e vai ajudar muito na tua escultura se você partir para a escultura afro-brasileira. Assim se tornou amigo de Solano Trindade, um pernambucano que pintava, esculpia, dançava o folclore africano e fazia poesias. Poesias que, ainda hoje, os artistas do Embu não esquecem. Piuííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Mulher barriguda que vai ter menino, qual é o destino que ele vai ter? Mulher barriguda que vai ter menino, qual o destino que ele vai ter? Assis e Solano iniciaram no Embu um movimento de popularização da arte. A rua Siqueira Campos e a Praça da Lagoa, hoje aterrada, eram no cenário das festas com danças africanas, pinturas e esculturas ao ar livre. Mas nem tudo ia bem. O grupo de artistas esbarrou no preconceito. Era uma invasão cultural, porque era uma cidade de caboclos e brancos paulistas, e que de repente um grupo de negros, vindo de várias regiões, do Nordeste, do Rio, da capital, com outros costumes, inclusive, e com uma cultura negra muito forte, invadindo a cidade. Deu um susto em todo o mundo. Outro problema dos artistas foi a repressão ao movimento cultural. A gente fazia exposições na rua, mas depois os políticos em 64 proibiram, porque eles queriam movimento de comunista, aquelas coisas todas. Se eu ficava devendo para o Salgueiro, eles chamavam de comunista. Solidão, nessa rede eu vi nascer, minha liberdade. Nós escondemos bastante gente aqui. E eu me lembro de uma vez que, inclusive o Taiguara, o Taiguara nós arrumamos para ele ficar aí, falei com a freira. Ele ficou escondido? Ele ficou escondido aqui, onde é ISS, hoje é um sítio. Aqui é temperaturo do mato, né? Ah, ele ficou uns dois meses aqui. Caminhando e cantando e seguindo a canção Geraldo Vandré foi outro artista, amigo de Assis, que frequentava o Embu naquela época. Nas escolas, nas ruas, campos, construções Eu sempre, quando eu converso com o Vandré, ele crama que ele é artista de uma música só. Eu falava, Vandré, todo mundo tem seu carro-chefe. O Solano Trindá tem o trem da República, o Castro Alves tem o navio negreiro. Cada um tem o seu e você tem o... Para não dizer que não falei de flores. Apesar do clima político tenso de 69, Assis e Solano não se intimidaram. Criaram a... Primeira feira de arte e artesanato do Embu, juntando os artistas da cidade e os hippies artesãos da Praça da República em São Paulo. E a feira nunca mais deixou de existir. O pretexto para a feira era a segunda voz do prefeito que tinha apoiado os artistas. Nós não esperávamos tanta repercussão. Esperávamos algum resultado, mas não tão rápido. Aqui era uma espécie de Canaã das artes. A terra prometida, né? Ela ficou assim e ainda é. Continua com a mesma filosofia, o mesmo jeito, entendeu? Sendo esquerda. Um dos motivos de nós ficarmos aqui no Embu, é que em todo lugar do Brasil nós éramos perseguidos. Que nós fomos bem recebidos. Nunca tivemos uma repressão policial. Os hippies que existem ainda estão escondidos como eu estou. Estou lá no meio do mar. Tranquilo com meus sete filhos. Existe ainda. O que leva aquela mesma vida, aquela mesma filosofia. Paz e amor, tranquilidade, sem violência. É proibido, proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido. Um passeio pelas ruas da Cidade das Artes na companhia de turistas do mundo inteiro. É o que você vai ver no próximo bloco, logo depois do intervalo. O olhar curioso do turista estrangeiro, encantado com a criatividade dos artistas que fazem a Feira do Embu. O olhar que percorre lojas, galerias, ateliês e vai revelando o talento de profissionais de múltiplos estilos. É esse olhar também consumidor que fez explodir o comércio de arte e artesanato e faz a fama do artista do Embu. A feira criada por Assis e Solano Trindade virou uma festa a céu aberto. Um imenso boulevard. Dez mil turistas passam por aqui aos domingos. Difícil é estacionar. Depois é só andar pelas ruas de pedra e curtir um dia diferente. Passear pela Feira do Embu é muito agradável. Além do ar puro, da arquitetura colonial das casas, ainda se veem obras de arte e artesanato por todos os lados. E se faz um bom exercício físico andando, sem perceber, a não ser quando as pernas doem. Tá cansada? Não, mais ou menos. São quase dois quilômetros de corredores que o turista percorre com os olhos sempre voltados para as barracas, os quadros e os artistas, pintando ou esculpindo, sem contar as rugigangas. É muita coisa para se olhar. Mil expositores, doze galerias de arte, quatrocentos ateliês. Nem as crianças aguentam caminhar tanto. Quando está quente, o socorro passa perto. H2O Para fugir do calor, mesinhas e cadeiras na rua. E com direito, a seresta. Agora eu vou mudar, eu me agudo. Eu vou para a luz, e eu preciso me apromar. No meio da multidão, sempre aparece um rosto conhecido, como o da atriz Beatriz Egal, ou sósia do professor Aloprado. Difícil mesmo é sair daqui sem levar alguma coisa. Quadros, plantas, banquinhos, cestos e vasos. Não importa o tamanho. Mas o que os turistas mais fazem aqui, além de comprar, é fotografar. Em todo canto, tem alguém com câmera. E na falta delas, um retratista que quebra o galho. Família típica. Este clima em que se respira arte, de ar puro, envolve o turista e atrai principalmente o estrangeiro. Eu sou mexicano. Eu sou de Inglaterra. Kansas City. Alemanha. Eu sou de Polônia. E tem mais. Romenos, franceses, coreanos. Portugueses, holandeses, jamaicanos, chilenos e até índios argentinos vêm para o Imbra. Somos índios, mas não somos tontos. Turistas alemães são os que mais procuram a cidade das artes. Eu gosto muito. Por quê? Porque é muito... Muito agradável, um lugar, tanto visito como São Paulo. Muito bonito. Você compra muita arte? Compre. Comprou quadros. O ambiente aqui é legal. As casas, assim. As coisas para... da feira, assim, para... para ver, para comprar. O estrangeiro que vem ao Imbu acaba voltando. E traz outros. É o arte, né? Que é feito de... Arte. Demonstra muito a vida brasileira, né? Então nós trazemos muitos nossos amigos e parentes que vêm visitar o Brasil. Quem está só de passagem leva uma lembrancinha. Mesmo que não seja brasileira. O polonês comprou presentes para os filhos que tocam numa orquestra. Ele disse que queria algo bem original. São originais. Mas do Chile. A maior parte que ele levou são Andinas. O que mais atrai a curiosidade do turista no Imbu são os artistas trabalhando na praça. Embora hoje sejam poucos. O escultor Zeca passa o domingo moldando uma carranca para quem quiser ver e comprar. Ele só faz peças grandes porque são mais simples. E ele termina em um dia. Eu não tenho tempo porque eu sou motorista de ônibus. A arte que é para de... Para a mente não sumir. Fica mais tranquilo aí. Outro escultor que faz da rua seu ateliê é Rivellini. Ele esculpiu uma favela carioca com todos os elementos que ele imagina que tenha no morro. Comando de comando, submundo oficial. Comando de comando, submundo bandidaço. Tem comando vermelho, tem garoto cheirando bola, como aqui no caso. Aqui seria então o setor do comando vermelho. Uma área de lazer do comando vermelho. Uma mulher grávida subindo com uma bacia na escada aqui. Uma bacia de roupa, seria no caso. Aqui seria o vigia da favela que solta o Rojão para avisar que a polícia chegou. Aqui é os vigia que vivem armados. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Aqui seria uma escola de samba ensaiando com as mulatas, um cara com tabaquinho. Benê Miranda pinta seus quadros na frente do público e tem orgulho disso. Ela se revolta com a concorrência dos falsos artistas. Antes era artesão de verdade, fazendo tudo na praça. Que o verdadeiro artista, o verdadeiro artesão, teria que fazer assim para o pessoal ver que é ele mesmo que faz. Não é verdade? Que isso que se traz de casa, você pode comprar e trazer aqui. Luzia Caetano não pinta mais na praça, mas expõe seus quadros. Começou pintando telas no estilo primitivista. Ganhava bem, mas demorava para pintar e vender. Agora faz figuras de negros, sempre com os olhos azuis. Leva menos tempo para terminar e vende mais rápido. Ela sabe no que o atual comprador está interessado. Só no preço. Tanto é que não adianta eu ficar aqui caprichando num quadro. É por isso que eu cresci as minhas figuras. Elas não estão tão boas como antigamente. E meus quadros hoje é o mesmo que eu conheço. Eu também caí na roda do mercado, porque senão eu não sobrevivo também. Jovino Gama leva suas peças para a praça e às vezes esculpe. Mas prefere trabalhar em casa, num bairro da periferia do Embuco. Jovino vive da arte que aprendeu com o pai aos 14 anos. Que é a sua melhor forma de expressão. De repente parece um gringo lá, tá? Gringo, não é igualzinho brasileiro, tá? Não vai falar assim. Não pechincha. Não, não vai pechinchar não, tá? Vai chegar para você. Paga na hora. É mesmo, né? Tá. Estrangeiro não é o forte entre a clientela de Josan. Um dos artistas mais antigos e famosos do Embuco. Josan gosta de pintar formas impressionistas. Geralmente de inspiração mística. Um tema que o estrangeiro não procura no Embuco. Eu teria que pintar alguma coisa típica da nossa terra, sabe? Eu teria que pintar uma baiana, uma jangada, entendeu? O casario, o colonial, essas coisas todas, né? Quer dizer, que realmente o primitivo. Porque o estrangeiro, quando ele vem para cá, ele quer levar alguma coisa que represente a nossa terra. E eu não, eu pinto, eu faço o meu trabalho, eu pinto para mim, não é? Então, não me preocupo com a venda de quem quer que seja. Quer dizer, eu pinto para mim e aquele que gostar do meu trabalho vai comprar. E compram. Um quadro como este custa 7 mil reais. Não deve ficar muito tempo no ateliê. Josan tem uma clientela fiel. A minha pintura hoje, as pessoas reagem diante dela, sabe? Se comunica. Então, por isso, tem gente que se apaixona. Eu entendo até, tem gente que chora aqui dentro dos meus quadros. E tem gente que só falta se comungar os quadros, entendeu? Que acha que o... O inferno está aqui e tal. É paciência, né, cada um? Mas está reagindo. Mas o que tira a concentração dos verdadeiros artistas é a presença das falsas artes, que eles chamam genericamente de industrianato. É uma praga que chegou cedo aqui ao Embu. E os artistas e artesãos não conseguem combater. Em 71, 72, já estava empesteado aqui também do industrianato. Mas na feira tem. Você vai achar uns 40, 45% de coisa pura, né? O turista menos atento acaba sendo enganado. Pensa que o que comprou é a arte, mas não é. Outros vão mesmo pelo preço baixo. E há quem não saiba nem distinguir o falso do verdadeiro. Se é assim na arte, imagine no artesanato. Essa aqui é industrial, essa é o artesanato. Não, nem o industrial tem o que é. A senhora faz? Eu que faço. Agora essa aqui é tiar. Essa é tiar. Agora essa eu compro tecido e confecciono a bolsa. Essa aqui eu confecciono o tecido e a bolsa. Tá na cara que chega industrializado. É industrializado? É industrializado. O senhor se preocupa quando vem o Embu se é industrializado ou é feito por artesão? Não, não me preocupo. O que não for autêntico não passa pelo rigoroso controle de qualidade desses olhos azuis. A espanhola Caridá Fernandes trabalha com peças antigas há mais de 20 anos no Embu. E sabe reconhecer quando uma peça é falsa. Aqui no Embu tem muita peça falsificada, peça mexida, ou tem peças sempre originais, sempre hoje? Realmente tem muitas. No antiquário de Caridá há verdadeiras relíquias, legítimas, autênticas. Uma geladeira de 1920 que não funciona a eletricidade. O telefone também é do começo do século. A caixa registradora americana é mais antiga ainda, como as telhas portuguesas, que aqui viraram abajur de parede. Vender antiguidades é um negócio que se alastrou o Embu. A tradição colonial e peças antigas combinam. Além do mais, o grande consumidor de antiguidades, o estrangeiro, está sempre por aqui. E agora tem também o emergente. As pessoas que vêm ao Embu hoje, eu acho que não procurando a antiguidade, vêm procurando o estilo. Acho que o Embu virou um estilo mesmo. É um público AB que está procurando alguma coisa diferente, que cansou da coisa do mogno vermelho e tal. E eles vêm buscando isso. Alessandra e Guilherme são donos de antiquário há 10 anos. Dentro da loja, eles montaram um pequeno restaurante. Guilherme cozinha e Alessandra atende o público, geralmente estrangeiros. Tem pessoas que entram aqui e falam, ah, mas isso aqui me lembra a casa da minha avó. Mas, assim, as pessoas que entendem a nossa proposta se sentem maravilhadas de poder realmente comer numa peça de época, ser servida com talheres de época, com uma louça antiga, com certeza. É o caso desta família mexicana que veio matar a saudade do seu país. Eu acho que é um lugar super original, muito bonito. Eu gosto muito da decoração, porque me lembra um pouquinho o ambiente do México, dessa colonização que nós tivemos em todos os países latinos, colonização portuguesa, espanhola. Estas americanas também vieram ver peças antigas e resolveram ficar para almoçar. A executiva disse que a vila se parece com algum lugar de Portugal. Quando for decorar sua casa no Brasil, vai usar esse tipo de imóvel. Hotéis, restaurantes, galerias de arte. O Imbu atrai negócios e gera empregos. Veja dentro de instantes. O sucesso alcançado com o comércio de arte e artesanato mexeu fundo com a vida anti-espacata na aldeia do Imbu. Não demorou muito para que o comércio tradicional e mais o setor público buscassem também se beneficiar da presença de tantos turistas. As oportunidades no setor de hotelaria, bares e restaurantes atraíram novos negócios e a prefeitura aproveitou bem a chance de gerar novos empregos nas cidades. O turismo no Imbu cresceu rápido. A grande movimentação nos fins de semana e feriados atraiu novos negócios. Hotéis, por exemplo. Este é um dos melhores lugares para se hospedar na região. A decoração colonial e os móveis rústicos não deixam dúvidas. Você está no Imbu. Já temos alguns móveis que são do Imbu. Temos uma decoradora que está justamente fazendo com que ele fique com a cara do Imbu das artes. Quer dizer, tudo com móveis rústicos, com couro. Com todo esse envolvimento, quem vem só para descansar acaba se inspirando. E arrisca umas pinceladas. A gente sai pelas ruas, você respira a arte aqui, né? A gente acaba ficando um pouco inspirado. Comer no Imbu é também estar em contato com a arte e a história. Neste lugar, você tem a sensação de comer na casa dos jesuítas. Mas o prédio só tem 30 anos. Ele mantém as linhas características do casaril antigo que acabou nascendo aqui. Ou seja, janelas retangulares, alguns arcos. Essa grade, ela mostra no estilo arquitetônico lá da igreja, ela estava presente. Então aqui ela aparece novamente. Aquele tipo de treliça também é muito usado no estilo colonial. Você já almoçou numa galeria de arte? É assim o restaurante Orixás. Enquanto o turista come, aprecia uma escultura de Miguel Potiguar. A madeira é pau-brasil. A peça tem 40 anos e vale mais de 35 mil dólares. Ou então as duas últimas peças esculpidas por Agenor Francisco dos Santos. Ele tem esculturas até no Vaticano. Além das esculturas, os quadros. Foi no Orixás que o Rolling Stone de Mick Jagger almoçou em 95, quando sua turnê passou pelo Brasil. A dona do Orixás, Maria de Fátima, não esquece aquele dia. Ele se sentou nesta mesa e comeu vatapá. Na realidade, isso não foi bom só para o Orixás. Isso foi bom para o Embu. Ele trouxe as pessoas para cá, para conhecer. Você não vem aqui ao Embu só para ir no Orixás. Você vem para conhecer a cidade. Quem gosta de quadros e esculturas tem programa para vários dias no Embu. Só visitando galerias. É possível ver aqui trabalhos de artistas de todo o país. O preço dos quadros vai de R$ 25 a R$ 16 mil. Aqui tem preciosidades, como a pintura primitivista e retrato carnaval antigo do Rio. E esta raridade que não tem preço. Um quadro pintado e entalhado em que a artista aproveitou o defeito da madeira. Todo mundo gosta de arte. Todo mundo gostaria de colocar um quadrinho na sua casa. Então realmente é bom, é gostoso. O Embu tem também um pouquinho de gaúcho. Logo na entrada da cidade, os móveis rústicos artesanais lembram a herança trazida pelos imigrantes do Sul. É um comércio importante na economia do Embu. Aqui existem 54 lojas com maçanarias. Esta chega a faturar R$ 20 mil no fim de semana. Paulo e Terezinha fabricam este tipo de móvel há 22 anos. Móvel com arte. Às vezes você pega uma madeira e você nem sabe o que você vai fazer com aquilo lá. Aí você, imaginando, você aproveita. Então a arte acho que está em cada um também. Queira ou não queira é cultura. Móvel rústico, ele é cultura. Porque pega peças de há 100 anos, 150 anos atrás e faz o móvel. Foi assim com esta estante. Era um moinho de farinha de mandioca. O armário ficou com o formato original da madeira. A mesa da fazenda também. E o posto dos animais virou banco de jardim. Com todos esses negócios que o turismo proporciona, a prefeitura arrecada R$ 4,5 milhões por mês. Mas se reclama que para ela não sobra quase nada. Se ela cobrasse o ingresso na entrada da cidade por turista que entrasse, isso aí talvez começasse a ser um ponto de referência para saber o investimento, o recurso que entrou e quanto que ela pode investir. Mas de uma coisa os administradores não podem reclamar. O turismo gera emprego na cidade. Estas mulheres participam de um programa da prefeitura que se beneficia do turismo. São famílias de baixa renda da periferia do Eimu. Elas aprendem a pintar, a fazer artesanato, reciclar papel e confeccionar embalagens. A gente não ensina. A gente só dá um empurrãozinho para que elas possam realmente desenvolver o lado artístico que cada um tem. E que sempre deixa dormindo, né? Maria da Penha vende os cestos que faz em casa e com isso sustenta os dois filhos. Sem contar o orgulho que tem de seu talento. É bonito você fazer umas peças bonitas e depois você senta e fica admirando assim, e fala, como está lindo, né? Foi eu que fiz, né? Bom dia, não se esqueça. Bom dia, meu nome é Antônio Rafael ou Benedito. Vou cuidar de seu carro gratuitamente. Parece mentira, mas a prefeitura tem um grupo de guardadores de carro que fazem o serviço sem cobrar nada do turista. Estranho, né? A gente até se estranha com isso. 38 adolescentes da periferia ganham meio salário mínimo e cesta básica para trabalhar meio período como monitores de trânsito. Aquele que pedir caixinha é automaticamente desligado do programa. A gente sabe que a gente não pode pedir, né? A gente nem esquenta a cabeça. É uma pena que esse serviço não funcione aos domingos. Justamente quando a cidade fica cheia de carros. É quando os flanelinhas deitam e rolam. Tem gangue, tem toda uma máfia por trás, né? A gente chegou a levantar que tem dono de rua, como os meninos chamam, que chega a tirar 400 reais num domingo de caixinha. O trabalho desses garotos é contar a história do embu para o turista. Os 10 adolescentes são empregados da prefeitura como monitores de turismo. E ganham a mesma coisa que os guardadores de carro trabalham só aos domingos. Mas o trabalho deles é mais complicado. A maioria vem para fazer compra. Não são todos que estão afim de saber a história. Mas tem, às vezes, alguns. Os monitores que ficam no Museu de Arte Sacra têm mais sorte. Aqui não é difícil achar visitante interessado. Só complica quando o turista não fala português. Eles complica e eu tenho que ir embolando, embolando, acaba contando. Quando eles saem, eu contei mais ou menos, entendeu? Eles perguntam e eu explico, mas eles entendem ou não. Conhecer a história do museu é entender a história do embu. O conjunto arquitetônico tombado pelo patrimônio histórico foi construído pelos jesuítas. Aqui começou o embu. O museu guarda 160 peças em madeira e cerâmica feitas por jesuítas e índios. O altar da igreja é entalhado em estilo barroco e cheio de detalhes. Dez anos atrás, quando ainda se celebrava missa na igreja, este órgão funcionava. Antigamente, ele era tocado a fole. Então, conforme a pessoa ia teclando, ela ia pedalando aqui. Ia fazendo este movimento, que é o movimento do fole. O andor é uma das peças mais antigas do museu. Foi esculpido pelos jesuítas no século XVII. E os leões que dão suporte ao andor também são relíquias do museu. Este chão aqui é original? O chão é original do século XVIII. Que madeira é? Canela. Canela parda é essa madeira. E ela não é reta, né? Tem sempre uns defeitos. É, não é reta porque justamente na época não havia maquinário para se trabalhar na madeira. Então, foram tudo feitos à mão isso. E a parede, hein? Grossa desse jeito, é? A parede, ela mede 73 centímetros de largura. Que era justamente devido a ataques dos índios. Por isso as paredes eram grossas. E é feita de quê? É feita no puro bairro que chama-se Taipa de Pilão. Taipa de Pilão. E os índios o que faziam? Os índios. Juntamente com os padres jesuítas. E por que que esta peça aqui não tem rosto? Essa imagem ficou inacabada devido à expulsão dos jesuítas. Porque eles é que esculpiam. Eles que esculpiam, porque Marquês de Pombal, ele perseguia a igreja católica. E eles foram expulsos. Isso aqui. E aí deixou desse jeito? Deixou essa imagem, que ela é do século XVIII. Na história do Engu, há mais sinais da presença dos jesuítas do que dos índios. Por isso o artista plástico, Valdemar, reservou neste museu um cantinho para o índio brasileiro. Ele já pintou duas mil telas com motivos indígenas. Em suas pesquisas, colecionou enfeites, armas e utensílios durante oito anos no Xingu. O índio é um artista? É um artista que faz arte não para consumo, mas por prazer. Faz parte da cultura? É, perfeitamente. E tanto é que você vê, a gente pinta um quadro para colocar na parede. O índio pinta o quadro, às vezes, do seu próprio corpo. Só para apresentar durante a festa e depois retira tudo. Na próxima festa, ele coloca outro quadro. E tudo com a sua criatividade. Jovens aprendizes, herdeiros do movimento artístico da cidade. Veja como se constrói o futuro do Embu. Reportagem volta já já. Os artistas que deram visibilidade à arte popular produzida no Embu não se descuidaram do futuro. Nas galerias, nos ateliês de gente famosa, novos artistas vão surgindo. Acredite, famílias inteiras de novos artistas. Talento de pai para filho. Talentos novos e antigos que agora lutam também pela preservação dos recursos naturais e da qualidade de vida na aldeia. Talentos novos e antigos que agora lutam também pela preservação dos recursos naturais.